fala pessoal aqui quem fala é seu amigo de todas as horas na hora que você foi jantar na hora que você foi almoçar e na hora que você foi dormir bom aqui é o joão divertido e fala hoje a gente vai jogar hit knock down que é esse jogo aqui de bola na lata perto do google art tá vendo pessoal perto do google art então vamos acessar o mobirix bom bom já tô no nível 29 mas eu vou até para o nível 1 para vocês verem ó pronto agora vou para o nível 2 deixa eu abaixar um pouquinho que eu vou esse daqui não é nada meu tá pessoal é do jogo na verdade nem é do jogo eu acho que é do vírus mesmo que eu que eu falei ontem para vocês eu acho que é do vírus mesmo pronto é fácil ae o que é a novo de novo não Não, vou de novo. Aê! Aê, agora eu te! É que eu quero conseguir três estrelas, entendeu? Aê! Nossa, parece um monte de propaganda nesse jogo. Aê! É hard, missão 8, hard. Nossa, o que é isso? Aê! Aê! Agora sim! Vamos jogar outra vez. Nove. Aê! Aê! Ixi pessoal, esse que é difícil. Que eu tenho que empurrar aqui, ó. Entendeu? Então... Aê! Aê! NÃO! Aêêêêêêêêê! Tá de brincadeira comigo, né? NÃO! NÃO! Vamos de novo! NÃO! 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 Essa é difícil, hein? Aê, só sobrou uma bola. Ah, vou de novo. Não. Não liguem pra propagar. Ok. Não. Não! Por quê? Não, propaganda não! 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 Senta logo! Não acredito! Não acredito! Não acredito que eu perdi! Não acredito que eu perdi! Não acredito que eu perdi! O quê? Não! Propaganda não! Muito chato! Não acredito que eu perdi! 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 E aí Aê Aê, vamos pra missão 25 É difícil essa E aí Aeeeeee! Vinte... Vinte e nós! Não! Tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira! Não! 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 Não quero propaganda! Quero ver esse texto daqui! Aeeeeee! Finalmente eu venci! Missão vinte e sete! Essa é difícil, né? Não! Não! Tchau! 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 Aêêêê! A 20s está bom. Esse que é difícil Não vou ver Aê Aê Não Isso vai ser burro Aê Até que enfim Eu consegui, hein Até que enfim Missão 29 É a missão que eu não consigo É a mais difícil de todos Vai ter que torar Uma cebola aqui Aê 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 Eu não consigo Se daqui eu não consigo É, consegui Consegui Aê 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 Pessoal 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 Eu não consigo E E Eu vou falar uma coisa pra vocês Se vocês terem esse aplicativo em casa Baixe esse aplicativo É muito legal É muito legal Mas Olha aqui Ah Se alguém conseguir Se alguém conseguir Passar dessa fase Escreva aí nos comentários Tá pessoal Escreva aí que eu vou dar um coraçãozinho pra vocês Beleza Então Um forte abraço pra vocês Se inscreva no canal Dê Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal Pra gente chegar A 20 mil inscritos Se Se inscreva no canal Dê um like nesse vídeo Eu tô cansado de tanto falar Se inscreva no canal Dê um like nesse vídeo E Tchau Tchau galera Tchau 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 Tchau